Olá, boa noite! Já está no ar o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar, geralmente, logo depois do Radar. Termina a boa música do Radar e hoje está uma música até da gente dar uma dançadinha aqui. Pena que não tinha para, mas não vou estar dançando aqui com índio ou coisa parecida, né? Então, mas estava muito boa a música, realmente, como sempre, o Radar apresentando coisas boas à nossa música popular. Então, eu estava dizendo para vocês que esse é um programa de utilidade pública que trata de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito previdenciário. São os assuntos que nós tratamos aqui no programa, esclarecendo as dúvidas que vocês possam ter a respeito de qualquer um desses assuntos. E para que vocês acabem com as dúvidas que vocês tiverem sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário, vocês podem fazer o seguinte, vocês mandem as perguntas para o nosso e-mail, que é consumidorempauta.com.br. É esse que está aí no seu vídeo. Ou então, vocês podem mandar a pergunta para 984-298-775. 984-298-775. É o telefone aqui do consumidor. Pergunte tudo o que você quiser. Não fique com nenhuma dúvida sobre qualquer um desses assuntos que nós temos sempre aqui no programa, especialistas da área que a gente trata no dia para responder os questionamentos de vocês. Hoje nós vamos falar de direito do trabalho. E direito do trabalho eu tenho o prazer de receber hoje aqui mais uma vez, essa dupla, que não é o Batman e o Robin, mas é quase, né? É o doutor Paulo Dias. Boa noite, doutor Paulo. Boa noite, Machado. Boa noite ao pessoal de casa. Tudo bem? Tudo tranquilo, Machado. Escritório cada vez de vento em popo. Bastante trabalho, Machado. Coisa. Graças a Deus. E de gravata rosa está aqui o doutor Diego Paim. Boa noite, doutor Diego. Tudo bem? Boa noite, Machado. Tudo bem? Boa noite aos telespectadores. Isso é rosa mesmo ou eu estou enganado? Não, é rosa. É rosa, para combinar com a sua camisa. Sabe que a primeira vez que eu usei uma gravata rosa eu tive que dizer para os caras, olha, o cara precisa ser macho para usar a gravata rosa. Naquele tempo, né? Hoje já não existe mais tanta coisa assim, mas a primeira vez eu estava ali, eu passo no fundo e me esqueço igual. O cara precisa ser muito macho para usar a gravata rosa. A tigabinha era mais complicado. Era mais complicado. E o pessoal de casa não está enxergando, mas o índio, nosso câmera está com um lindo paletó rosa também. O paletó do índio é salmão, não é rosa. A rosa é outra coisa, aquilo ali é um salmãozinho. Por isso que eu quase tirei o índio para dançar hoje, mas eu fiquei naquela ali. A gente faz essas brincadeiras aqui porque esse aqui é um programa que a gente quer que seja o mais dinâmico, o mais extrovertido possível, para que não fique aquela coisa amassante das perguntas e respostas de vocês sobre assuntos que são importantes, mas que nem sempre devem ser tratados da maneira tão... no juridiquez, como a gente diz, né? Eu tenho aqui várias perguntas que já chegaram, fora as que estão chegando hoje. E a primeira que eu vou fazer é para o doutor Paulo. A pergunta é do Rodrigo. Ele diz o seguinte. Minha esposa trabalhou em uma fábrica de calçados e pediu demissão em abril de 2018. Consultando o extrato do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, de abril foi depositado. Mas de março para trás existem pelo menos seis meses consecutivos sem nenhum depósito. E ele pergunta. Existe alguma forma de exigir o depósito para a empresa ou somente por vias judiciais? Boa noite, Rodrigo. Existe uma forma sim. E nós sugerimos para ti a forma amigável, né? Procure a empresa, sem ameaças que vai botar na justiça, comunica a eles que há essa defasagem, acho que são seis meses que o Rodrigo nos comunicou, e pede para que a empresa deposite esse valor de uma forma tranquila, não ameace com o processo na justiça. Caso a empresa se negue a te restituir o valor, entre com uma ação trabalhista, tu tens até dois anos para ingressar com a ação, buscando os últimos cinco. Tem muita empresa que recolhe a parte, porque o Fundo de Garantia tem uma parte que o trabalhador paga ou não? Não. Ah, não, o Fundo de Garantia não tem. A empresa paga. Mas tem empresa que não recolhe, e o trabalhador está pensando que está sendo recolhido. Tem empresas que propositalmente nunca recolhem. Nunca recolhem. Tem empresas que por dificuldade financeira não conseguem pagar o Fundo de Garantia todo mês, mas pode ser conversado com a empresa sem problema algum e ser pago. É. Não faça o que nem time de futebol. O time de futebol fica a vida inteira sem pagar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e depois recebe uma ajuda do governo para pagar em 20 anos. É verdade. Mas nunca se esqueça que nós estamos no Brasil. Mudaram nesse sentido, João Machado. É? Muitas coisas mudaram nesse sentido. Tomara que mude tudo, não é, doutor Paulo? Mudaram hoje, se busca menos, não é, doutor Diego? É. Tomara que mude tudo, que o Brasil entre nos eixos, no caminho, no trilho, que as coisas andem direito. Lei é lei. Lei é para ser cumprida, não é para ser discutida. Mas no Brasil o que mais tem na vida é lei. Doutor Diego, o que é que eu estou me metendo em assuntos aqui que eu não tenho que me meter? A pergunta é do seu Antônio, ele mora em Canoas. Trabalha há 14 anos numa empresa. Durante dois anos, olha, é a mesma coisa, foi depositado o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço dele. 14 anos, dois anos a empresa depositou. Depois a empresa nunca mais depositou. Quer saber se perderá o fundo ou o que ele deve fazer, doutor Diego? Muito bem. Então, senhor Antônio, na verdade, a resposta é muito parecida com a que o doutor Paulo acabou de dar. O que acontece? Existe, Machado, justamente essa dúvida com relação aos depósitos de FGTS? Porque houve uma mudança na lei. Vou explicar por quê. E ainda há uma divergência de entendimento. Até 2014 o TST tinha um entendimento de que a prescrição para buscar as diferenças de depósito do FGTS era de 30 anos. Chamada prescrição trintenária. Porém, em novembro de 2014, o STF decidiu que a prescrição seria de 5 anos apenas. A prescrição quinquenal. Que é já a prescrição das demais verbas trabalhistas. Então, o STF entendeu que o FGTS se enquadraria também na prescrição quinquenal. Ou seja, o empregado, a partir de novembro de 2014, só poderia também buscar os últimos 5 anos do FGTS. Os 9 anos, aqui são 12, né? Acho que era 14 anos, né? De 14 anos. Ele depositou 2 e ficou 12. Exatamente. Aí entra uma questão, Machado. O STF entendeu que quem ingressou na justiça até novembro de 2014 tinha garantido o direito de buscar os últimos 30 anos. Porém, ainda existe o entendimento de quem ingressar com a ação até novembro de 2019, porque aí corre os 5 anos, né? E aí estaria atingido o período também anterior a novembro de 2014. Também teria esse direito. Mas aí depende do entendimento de cada juiz. Vai ter juiz que vai entender que incide a prescrição trintenária de 30 anos. E juízes que vão entender que incide a prescrição quinquenal de 5 anos. Então, o que eu digo para o senhor Antônio? Talvez você ainda consiga buscar todo o período. Infelizmente, não é 100% garantido. Vai depender do entendimento do juiz que pegar a causa, né? Justamente pela mudança da lei. Ou seja, o entendimento do STF traz prejuízo para o trabalhador. É. Quando a empresa não recolhe. Aqui nós estamos falando de 12 anos. 12 anos não recolhidos. Tem direito só a 5, então 7 são... Perdeu, no caso. Se aplicar a prescrição quinquenal, ele perde total. Perde. Se 7 anos de fundo de garantia, ele perde. Não perde para a aposentadoria. Mas ainda há esperança. Ainda bem, mas perde no... Ainda há esperança de buscar todo o período até novembro de 2019. Se ele ingressar com a ação até novembro de 2019, ainda há chance de buscar. É lamentável o que nem diz um apresentador de televisão aí. Doutor Paulo, a dona Alessandra mora na cidade de Canoas. Olha aqui também, tem um problema sério aqui. Minha filha trabalha numa farmácia da UPA. UPA é a unidade de pronto atendimento, né? E foi escalada para trabalhar nos dias de provas do Enem. Seu chefe disse que ela só poderia faltar se trocasse com alguma colega. E a dona Alessandra quer saber se isso não é contra a CLT. Bom, então vamos usar a CLT para esclarecer para a dona Alessandra. Artigo 473, se não me falha a memória, inciso 7, né? Vamos lá. 473, inciso 7. Alessandra, o empregado poderá deixar de comparecer ao serviço, sem prejuízo ao salário, e aí diz o inciso 7, nos dias em que estiver comprovadamente realizando provas de exame vestibular para o ingresso e estabelecimento no ensino superior, que é o caso da tua filha. Ou seja, é um dia em que ela tem que juntar o comprovante, apresentar na empresa, ela não trabalha por conta do exame e recebe salário normalmente. Agora, veja que coisa, é difícil isso, porque esse chefe que já está de má vontade, que disse tudo isso, periga a filha da dona Alessandra chegar lá com comprovante e dali a uma semana ele bota ela para a rua. Nesse sentido, Machado, é interessante até orientar os telespectadores que fizeram o Enem. Na verdade, agora já passou a prova, mas qual é o correto? Existe no site do INEP uma declaração... É uma declaração formal e essa declaração vale como abono no emprego. Ele leva essa declaração para o emprego dele e tem direito a abonar essa falta. Agora, a pessoa precisa ser muito cabeça dura, né? Para não usar outro termo, de dizer para a pessoa, ó, não vai fazer exame a não ser que tu baixe uma outra no teu lugar aqui. Poxa, devia incentivar a funcionária a fazer a prova. Ó, vai lá, tomara que tu vá bem na prova, vou te dar todo dia para tu pensar, trabalhar e estudar. Não, que é o caso do trabalhador que às vezes é convocado nas eleições para trabalhar com o mesário e aí no caso ela tem direito, essa pessoa é uma folga, né? E existem empresas que se revoltam contra isso, querem punir o funcionário, ameaçam de demissão ou demitem, né? Como se o funcionário tivesse culpa. Foi convocado pela justiça eleitoral para trabalhar com o mesário. Ele fica o dia inteiro ali trabalhando. Aí depois o patrão fica bravo e ele põe para a rua. Até, Machado, se me permite, nesse sentido, ocorrem muitas dúvidas, assim. Alguém é convocado, convidado para servir de testemunha num processo do trabalho. Uma audiência. Então a pessoa recebe um convite para prestar depoimento, que na verdade é um serviço público, né? A pessoa está prestando um serviço em nome da justiça, levando os seus conhecimentos dos fatos sobre aquela relação de emprego. Naquele período em que o trabalhador, que pode estar numa nova empresa, né? Ele prestar depoimento para a justiça, naquelas horas que ele fica ali, ele pega um atestado de comparecimento, junto à justiça federal, justiça do trabalho, e leva até a empresa e a empresa não pode puni-lo, descontá-lo daquele momento, porque a falta, ela é justificada. E tem empresas que se revoltam com isso. Na verdade, a pessoa está prestando um serviço em nome da justiça. Deixa assim. Se não eu tenho a mania, já isso deve ser coisa de velho, de ficar irritado com coisas que acontecem no Brasil, mas são tão comuns essas coisas que já nem vale mais a pena a gente se irritar. Doutor Diego Carlos, ele mora aqui em Porto Alegre. Ele trabalha numa gráfica faz três anos. Agora ele está sendo dispensado. E o chefe dele diz que ele não precisa cumprir o aviso prévio. A dúvida do Carlos é a seguinte, se ele pode ser ressarcido do valor do Vale Transporte ou do Vale Alimentação relativos aos dias de aviso prévio que não precisarei cumprir. Carlos, na verdade, não. Vou explicar por quê. O aviso prévio, quando a empresa decide dispensar o empregado e não exigir o cumprimento do aviso prévio, ele dispensa também do aviso prévio, a empresa tem que indenizar aquele mês para o empregado. Porém, para o cálculo do aviso prévio indenizado, a empresa tem que utilizar o salário fixo do empregado acrescido das demais verbas de natureza remuneratória que ele recebeu durante o contrato. Na verdade, ele pega uma média dos últimos 12 meses das verbas remuneratórias junto com o salário fixo e esse valor compõe o aviso prévio indenizado. Por que não entra o Vale Refeição e o Vale Transporte? Porque eles são verbas indenizatórias, via de regra. O Vale Alimentação até tem um asterisco aí, Machado, mas via de regra ele é de natureza indenizatória porque são verbas para o trabalho e não pelo trabalho. O salário o empregado recebe pelo trabalho, ele trabalhou e tem direito de receber o salário. Hora extra, por exemplo, verba remuneratória também é paga pelo salário. Agora, o Vale Transporte e o Alimentação é para o empregado ir trabalhar. Então, como no aviso prévio ele não vai trabalhar, aí tu não tem direito a receber o Vale Refeição e nem o Vale Transporte, apenas o aviso prévio que equivale ao teu salário fixo mais a média das demais parcials remuneratórias que ele recebeu nos últimos 12 meses. Doutor Paulo, o João, que não sou eu, mas é de Caxias do Sul, ele disse que ouviu dizer que se ele pedir demissão ele poderá sacar 80% do fundo de garantia do tempo de serviço. Ele quer saber se isso é verdade, doutor Paulo. João, essa informação não é verdade. Porra, que pena. Se tu pedir demissão, tu não vai poder nem sacar o fundo de garantia e nem encaminhar o seguro-desemprego. O que ocorre e às vezes dá confusão é que a nova legislação, a reforma trabalhista, trouxe uma nova modalidade de rescisão contratual, que é a rescisão consensual, que é estabelecida pelo artigo 484-A da CLT. Nessa nova modalidade existe um acordo, uma espécie de acordo, porém esse acordo é um acordo legal, tem base legal, em que patrão e empregado podem concordar, e não é obrigado que um dos lados ceda, é um acordo em que a metade das verbas são devidas. Então, nesse caso, tu vai receber, se houver a rescisão consensual, a metade do aviso prévio, tu vai receber a metade da multa do FGTS e vai poder movimentar até 80% do FGTS. Talvez seja isso. E mesmo assim, não vai se fazer jus ao seguro-desemprego, porque a saída, ela não foi imotivada, ela foi combinada com a empresa. Tá, seu João, tá explicado então, né? O doutor Diego, a dona Juliana, ela mora aqui em Porto Alegre, ela diz que é empregada doméstica e trabalha das 8 horas da manhã até as 16h30, também é conhecida como 4h30. Como moro longe do meu trabalho, preciso pegar duas conduções para chegar ao serviço. Minha patroa diz que não tem o direito ao vale-transporte, e ela quer saber se isso é verdade. E agora, dona Juliana, a empregada doméstica tem direito ao vale-transporte ou não? Então, posso te dizer, com certeza tem, tá certo? A tua patroa, ela está errada. A empregada doméstica que necessite de transporte, seja ele urbano, intermunicipal, até interestadual, para ir e voltar do trabalho, exclusivamente ela tem que usar para ir para o trabalho e retornar para casa. Ela tem direito sim de receber vale-transporte do seu empregador. E para isso, existe uma declaração que ela tem que fazer, na verdade o empregador tem que fornecer essa declaração, onde ali vai constar que tipo de transporte que ela utiliza, a quantidade de passagens que ela vai precisar e o valor de cada passagem. Caso a empregada doméstica não utilize transporte, também é aconselhável que se pegue uma declaração dizendo que ela não necessita de vale-transporte para se deslocar do trabalho, da casa para o trabalho e do trabalho para a casa. Mas, resumindo sim, a empregada doméstica também tem direito a receber o vale-transporte que necessita para se deslocar. Se ela já trabalha há muito tempo nessa casa, que nunca pagou vale-transporte para ela, tem direito a receber isso, mas daí tem que entrar na justiça. Aí teria que ingressar na justiça, mas ela tem direito sim de receber, Machado. Doutor Paulo, o Fernando, ele mora na cidade de Canoas. Trabalhei apenas três meses numa empresa, de segunda a sábado, das oito horas até as dezessete. Minha carteira não foi assinada. Será que vale a pena entrar na justiça? Ele quer saber, doutor Paulo. Boa pergunta, Fernando. Boa pergunta. Desculpe, o que que acontece? Vale a pena entrar na justiça ou não? O fato da carteira não estar assinada não significa que tu não tenha o vínculo de emprego reconhecido. Se tu presta serviço de forma contínua, como tu descreveste, para o empregador, recebe ordens, recebe salário, os requisitos da relação de emprego estão presentes. Se o teu patrão te pagou corretamente, não houve horas extras, nós temos que analisar as horas, as verbas que foram pagas corretamente ou não. Se houver verbas que não foram pagas e que vale a pena acionar o judiciário, porque às vezes se ajuiza uma ação por causa de 300 reais, 400 reais, entende? O gasto que vai se mobilizar para entrar com uma ação, talvez não valha a pena. Então, precisa de outros dados, saber se tu teve intervalo de descanso, se o patrão demorou mais de 10 dias, no caso, tu não teve a carteira assinada, então não é nesse o caso, porque o período é muito curto. Existem processos com ações de dois ou três meses que valem a pena. Seja porque, além da carteira não assinada, não foram pagas verbas trabalhistas, ou não foi pago o último mês, enfim, várias coisas. Então, te aconselhamos a conversar com o advogado, caso tu pretenda entrar, para avaliar junto com ele se vale a pena ou não. Tá certo. E além da questão previdenciária, né? Exato. Além das verbas trabalhistas, três meses de contribuição ao INSS, lá quando ele for se aposentar, provavelmente vai fazer falta também, né? Três meses parece tão pouco, mas quando está próximo da aposentadoria, um mês é muito. Três meses são três meses. Doutor Diego, o Adalberto, ele mora na Barra do Ribeiro, ele trabalha na parte interna de um posto de gasolina e, eventualmente, o patrão dele pede que ele abasteça algum veículo, principalmente quando falta algum frentista. Aí ele gostaria de saber se ele não tem direito a receber adicional de periculosidade quando ele desempenha essas funções, doutor Diego. Muito bem. Adalberto, excelente a tua pergunta. O que acontece? A norma regulamentadora número 16 do Ministério do Trabalho, que é a norma que prevê o adicional de periculosidade, as atividades perigosas, né? Lá no anexo 2, consta a atividade de abastecimento, imposto de gasolina. Então, o frentista, ele tem direito de receber adicional de periculosidade porque ele está em contato com o agente inflamável, né? O imposto de gasolina tem grande quantidade de inflamáveis, então ele está enquadrado. Como o Adalberto, ele também exerce, mesmo que eventualmente, a atividade de frentista, eu entendo que sim, ele tem direito. Por quê? O que essa NR16, ela prevê, Machado? Que tem direito de receber a periculosidade os trabalhadores que abastecem no posto de gasolina, na área de risco ali, e também qualquer trabalhador que opere na área de risco. Então, ele estando trabalhando ali no mesmo local que o frentista, ele também tem direito. O que é considerado a área de risco pela NR16? É um raio de 7,5 metros calculado a partir do centro da bomba de combustíveis. Então, o frentista e qualquer demais trabalhador que opere nesta área, neste raio, ele tem direito a receber adicional de periculosidade. Nesse sentido, Machado, até interessante comentar, nós temos muitos clientes, muitos clientes que são auxiliares de locação, agentes de locação de empresas que locam veículos, né? E eles precisam ir frequentemente no posto de combustíveis realizar o abastecimento desses veículos, né? Então, como eles estão manobrando o carro da locadora de veículos até o posto de combustíveis diariamente, e ficam ali, muitas vezes o frentista enche uma bombona de combustíveis, ele está junto operando, então ele tem direito de receber também o adicional de periculosidade. Por isso que hoje os postos de gasolina não têm aquelas lojas de conveniência longe das bombas, né? Senão aquele pessoal que está lá dentro vai acabar reclamando também, né? Exatamente. Às vezes não é tão longe também, né? É, pois é, também. Doutor Paulo Dias, doutor Diego País, foi um prazer muito grande conversar com vocês aqui. Prazer é todo nosso. Fiquei mais feliz em saber que o escritório está bombando mesmo. Graças a Deus, Machado. Que coisa boa. Muito obrigado, então, doutor Paulo. Muito obrigado, doutor Diego. Mais uma vez pela presença aqui no programa, voltem sempre. Lembrando a vocês que nesta quarta-feira, eu estarei aqui às seis e meia de volta para tratar de direito do consumidor. E comigo estará o doutor Santini. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti